Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Robinho foi um dos fundadores de uma das facções criminosas do Rio nos anos 90. E não só isso, junto com o traficante Arnaldo Pinto de Medeiros, o UIR, eles uniram a facção TCA, Terceiro Comando Amigo, para tentar abater de frente com o CV. Um cemitério clandestino foi descoberto na favela do Aço, em Santa Cruz, zona oeste do Rio. A polícia afirma que o cemitério era usado por traficantes para esconder corpos de pessoas mortas em tiroteios na favela. Dois corpos em decomposição e três ossadas foram encontradas durante escavações feitas. A polícia acredita que outros 20 corpos possam estar enterrados no mesmo local. A área utilizada como cemitério é conhecida como Chiqueiro. É um matagal que fica a cerca de 800 metros da favela. O cemitério foi descoberto a partir de informações recebidas pela P-2, Serviço de Inteligência, do 27º BPM, Batalhão da Polícia Militar, em Santa Cruz, que estavam sendo investigadas para que o local exato fosse encontrado. O tráfico de drogas na favela do Aço era comandado por Rubens Ricardo da Silva, o Rubinho Branco. Segundo a polícia, existem 20 mandados de prisão expedidos contra Rubinho, que era foragido, por tráfico e homicídio. 25 policiais militares permaneceram no local durante as escavações. Segundo a polícia, a favela do Aço é uma das áreas mais violentas da zona oeste. Rubinho cumpre pena no Instituto Penal Plácido de Sacarvalho, no Complexo Penitenciário de Jericenó, na zona oeste do Rio. Soldado atualmente está em liberdade, mas também já cumpriu pena por tráfico em Jericenó. Cinco homens foram mortos a tiros na favela do Aço, em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Todas as vítimas seriam integrantes da quadrilha responsável pela venda de drogas na favela, segundo o 27º BPM, Batalhão de Polícia Militar, sediado em Santa Cruz. O batalhão aponta como responsável pela chacina o bando supostamente liderado pelo traficante conhecido por Murilo. Segundo o 27 BPM, no ano passado Murilo havia sido expulso da favela do Aço pelo rival Rubinho, que teria assumido o controle da tráfico na região. Como Rubinho foi preso, Murilo teria reunido um grupo de criminosos inimigos para tentar reconquistar as, poucas, da favela. Surpreendidos pela ação do grupo de Murilo, os traficantes locais não conseguiram rechaçar o ataque. Repletos de tiros, os cinco corpos foram deixados pelos assassinos em frente ao número 13 da rua São Comário, na favela. O traficante Rubens Ricardo da Silva, conhecido como Rubinho do Aço, foi capturado nesta por policiais civis no Na Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Fundador de uma das facções criminosas do estado, Rubinho havia sido solto em 25 de abril de 2019, mesmo com mais de 30 anos de prisão ainda para cumprir. Por causa de uma falha, o criminoso deixou o presídio Benjamim Moraes, no Complexo de Jericenó, pela Porta da Frente. Rubinho apresentou documentos falsos ao ser abordado por policiais civis. Rubinho foi solto após uma absolvição em processo na 3ª Vara Criminal do Rio, em 19 de março de 2018, no qual era acusado de ser mandante de um homicídio. No entanto, condenado a 64 anos de prisão por outros crimes, ele ainda possuía 32 anos de pena a cumprir. Ou seja, mesmo com a absolvição, ainda deveria continuar preso em razão do processo contra ele na vara de execuções penais, VEP, do Rio. Antes de um preso ser libertado, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, do Rio devem conferir, com a políntia, da Polícia Civil, se há motivos para que o Alvará esteja prejudicado, ou seja, para que ele não possa ser cumprido. Questionada pela vara de execuções penais, VEP, após ter sido descoberto que Rubinho foi solto por um erro, a Políntia respondeu à Justiça que esse levantamento, chamado de SAC, não foi realizado. Em maio de 2019, a VEP determinou que fosse expedido um novo mandado de prisão contra o criminoso. Rubinho foi absolvido, em março de 2018, pelo juiz Alexandre Abraão, da terceira vara criminal do Rio. Na ocasião, o magistrado determinou que o Alvará de soltura fosse expedido caso o criminoso não estivesse preso por outro motivo. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio, quando Rubinho foi absolvido, a Políntia, da Polícia Civil, informou que não havia impedimentos para que o Alvará fosse cumprido, ou seja, informou que não havia pendências contra o traficante. O Alvará foi encaminado para o complexo de Jericenó, mas deixou de ser cumprido por divergências no registro de identidade de Rubens. Após o problema, foram realizados procedimentos para esclarecer o problema na identificação de Rubens. A operação que prendeu Rubinho foi realizada por agentes da Desarme, Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, da Cinti, Subsecretaria de Inteligência, e da CORE, Coordenadoria de Recursos Especiais, com o objetivo de capturar lideranças do tráfico de drogas e apreender armas de fogo. Segundo informações da polícia, três criminosos foram mortos. Ao ser abordado pelos policiais, o criminoso apresentou documento de terceiros e foi autuado em flagrante por uso de documento falso.